É legal Ó, só vou falar uma coisa, ali no Hunters eu fiz uma vingança no começo A dos Toddynho não vai dar pra fazer live não, perdemos essa Mas não é vorta Perdi entre aspas também, porque o cara tá tudo bugado, né? Aí tá bom, tá bom A vibe do Red Dead é muito legal, igual aquele vídeo que eu mostrei pra vocês agora há pouco ali Que eu tava lá no... Naquela briga, naquela luta, chegou o grandão e me bateu Eu gosto muito da física desse jogo Às vezes ela acaba sendo a pelona Porque o cara que ele é maior, ele tem mais força que o menor E o meu personagem parece o quê? Sabe o quê? Uma tampa de garrafa Ó, fiz até uma referência Pega Parece uma tampa de garrafa, então vai ser quente Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, 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 hum Aí, ó, meu personagem, ó Parece uma tampinha Ele é uma tampinha Hum, hum Fala se não é Paulo, cowboy, hein? Já tem uns caras ali, ó Opa, rapaz Opa Deixa o Billy dentro Como é que tá? Eu tô bem, senhor Tô melhor agora, caboclo Rapaz Cavaleiro E agora? Fio, pode seguir nosso discurso E a caroninha? Rapaz, eu tô tentando subir nessa carroça aí Vai dar difícil Olha o que eu comprei, galã, olha É, sobe lá, sobe lá Olha o que eu comprei Pode subir Tem que subir correndo Entra correndo Aê Como eu vejo essa minha bala tá equipada aqui, caboclo Você... Larga esse revolver Tem que entrar correndo uma vez só Tô só te perguntando, fresco Olha o meu burro Ah, meu burro Tem que ir pra corta, né? Saudade de você, rapaz Você quer comprar um desse? Trabalha muito, viu? Só pra você chegar perto de conseguir uma hora um desse O senhor caso queira ir pra Blackwater Ai, cara, foi mal Nossa, pelo amor de Deus, rapaz Foi sem querer, meu brother Foi sem querer, meu brother Pelo amor de Deus, rapaz Qual é o seu nome? É Paulo, é Paulo, meu Paulo, tu está perdoado, meu velho amigo Caso queira comparecer em Blackwater para o discurso de nosso candidato a prefeito Sinta-se convidado Agora? Nos exatos momentos estamos saindo de campanha Posso montar? Vou deixar meu burrinho aqui então Pra ele comer um capim Vamos dar carona ao cavalheiro Vamos nessa Pula Bora, caboclo Vambora Vambora Eita, hum, que delícia, cara Opa Dá um espaço nas peças Bora Vamos seguir Raspeia, rapaz Vamos seguir em campanha Rapaz, eu vou te falar um negócio aqui Diga O candidato está aqui Eu vou ser sincero com você Eu não conheço o candidato, não Filipe J. Jenkins Se apresente, João Estou aqui, homem Doutor Qual que é teu nome? Filipe J. Jenkins 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 A minha bota? É Vamos ver Abre sua carteira E vai estar lá o serviço de serviço Eu fumo quanto cigarro? O senhor tem que... Tem que pegar a tablatura dos documentos Olha aí, segurar com força E vai ver o serviço de serviço O meu registro fixo é 10.28 da minha carteira. Eu posso fazer um discurso a favor desse caboclo aí. Tô falando aqui, o Arca ganha aqui na arquivadora. Rapaz, eu não sei se você ganha não, mas comigo do lado você ganha, viu? Não tô querendo me gabar não, meu peixe? Mas você não tá falando. Opa! Pode pegar três moedas de prata, pelo belo discurso que o senhor está fazendo. Vamos quer? Três moedas de prata, pelo belo discurso que o senhor está fazendo. Quatro! Quatro! Quatro moedas de prata e nós fecha a conversa. 3.95, o talo frio tá pago. Fechou isso, mas você não mandou os três, mandou? Olha na sua carteira, ó. Na carteira só tem 42 centavos. Não, senhor Paulo, eu te mandei... Ah, essa carteira tá esquisita, essa carteira tá esquisita. Eu lhe mandei 3 dólares, você pediu mais, eu te mandei mais 45 centavos e nosso acordo tá fechando, senhor Paulo. Ah, vou fazer discurso com o carro. Foi muito bom fazer negócio com você, então. Olha, senhor Fierce, é bom pegar aquelas carroças que nós temos, o senhor largamos o caboclo que o senhor falava. E aí, você tá empolgado com a tua candidatura ou tá mais grossa? Forte, tá vendo? Forte, tá empolgado. Tá? Forte, dois. Forte, dois. Aonde que vai, Zé, fazer discurso aí? Estamos indo. Blackwood que nós vai, é? Blackwood. Ah, Blackwood. Ah, bundudo. Que hora que é agora aí, você tem hora aí? Agora, pela posição da lua, deve ser quase 8 horas da noite. Ah, você conhece pela lua? Sai daí, Lazareto. Você conhece pela rua? Pela lua também. Pela lua? Senhor Paulo, você é filho de quem? Eu sou filho? Isso. Eu sou filho de Alcatéia do Esquardião. Nossa, filho. Maior assassino. Maior assassino. Eu odeio assassino. Desculpa. Seu seu DM... Oh, rapaz, vai entrar no problema. A gente resolve isso num belo jogo de cartas. Senhor, joga daqui. Fica com muita elegância aqui, que você vai ver a elegância vai ser da tua orelha, viu? Eu sou Paulo, pleno fio de Lampião. Ah, sim. Viu? Eu vou precisar te deixar só um discurso. Vai ser de um combo. Aparentemente, temos problemas relacionados com uma colega nossa que tá tentando começar pra reverter aqueles incidências. Vocês tão volando muito baixo, viu, cara? Isso. Chegando lá, vou pegar meu cavalo e vou observar de longe. Caso necessário, vou pegar mais gente pra ir pra lá. Vou. O senhor pleno. O senhor pleno. Oi. O senhor pleno. Opa, opa! O senhor não foi o cavaleiro que lutou com o seu GG lá em Marantá? Isso, e depois eu apanhei e depois eu acabei com a vida dele. Então o GG é meu irmão, né? Ah? Ah, entendi. Ih, rapaz. Brincadeira, brincadeira, sapato. Mas já sei o bom homem. Ele era, né? Ele morreu, né? Tô falando, cara. Ó, eu xuxei a faca nele, rapaz. Tô falando pra você. Acabou que ficou fazendo graça comigo. Eu tava de boa, né, mim? Começou. Ó. Tá nevando? Não, o granizo. Eu não conheço chuva direito. Eu vim de uma terra, eu vim de uma terra que não dá boiado direito. Chuva. Lá não tem chuva. Lá a gente se cria, cara. Na escassez da água e na agressão física. É, o senhor me entende. Eu também vim de uma terra assim. Matei meu primeiro homem aos 6 anos com uma casa. É? É, ele assassinou o meu. É, você matou o cara e foi na sentada, viu? Você vai ver como é que você matou um homem. Tá, já chegou já. Tá andando demais de cavalo já. Chegamos. Aê! Olha a escola ali, senhor filho. A escola ali ao lado. Tô esperando a linda. A linda, né? A linda, né? A linda, a linda. 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 O que é isso? Eu não sou o candidato. E aí? Vai ser agora aí, ó. O candidato é aquele de branco lá. Vamos seguir. Olha lá, o lazarinha. 2 metros e meio de altura. Rapai, parece um diabo loiro. Você tem um pão de olívia? Rapaz do céu. É que eu não quero arrumar uma briga com você, viu, grandão? Não se preocupe, porque minhas brigas não são grandes. Não tá doido, grandão. Você parece... Eu vou falar nada. Você parece ladrão de gado, viu? Pode ficar tranquilo que eu não uso minhas mãos. Não uso meu dinheiro. Você parece ladrão de gado, viu? Ele é um empresário. Ele é dono desse salão. É dono do salão de Rhodes. É sócio do treinamento de cavalo. Isso. É um empresário de sucesso. E cadê o pessoal aqui pra eu começar a fazer a minha narrativa aqui? Eu recebi pra isso, rapaz. A gente tá aqui a negócios primeiro. Vamos apresentar uma escola, uma professora... Tá, mas eu não sou capaz de ninguém, não, viu? Eu tô de acompanhante. Pode ficar tranquilo. Eu sou funcionário de ninguém, não. Eu só recebi a minha grana. Ó, seu fio, dá uma bebida pra ele dar uma carmada. Eu também acho... Bob, serve um whisky pra ele que pegou por conta da casa. Ui. Pode jogar whisky aí, viu, seu tapado? Foi ferro que eu coloco no seu bolso ou no chão? Hã? Foi ferro que eu coloco whisky no seu bolso ou no chão? No bolso, né, cara? Eu não sou nenhum trouxa, né? Botar no chão... Você tá achando que aqui você tá falando com pobre? Com pobre de merda? Você tá achando que você tá falando com rico milenário, bicho. Tá? Carra aí, deixou... É isso, rapaz. Vem pra cá que o Texano não tá deixando pra chegar perto. Levanta a mão. Coloca whisky, vai, joga whisky no pau, vai. Taca whisky no pau. Pronto. Tem quatro aí, quatro garrafas. Deixa, eu quero ver... Obrigado! Eu quero ver ele tomar esses quatro de uma vez. Ah é? Eu quero ver o ovo que toma esses quatro de uma vez do outro. Quatro de uma vez? É. Você toma comigo? Não, se você beber quatro um atrás do outro e não cair... Toma o primeiro aí, ó. Toma o primeiro aí, ó. Só pra você ficar ligeiro. Esse barquinho aí vai bambear... Não, vai bambear demais, cara. Eu tenho que fazer o meu negócio. Não vou... Toma mais um. Toma. Eu tô vendo você tomar, não. É o que tá vendo. Toma mais um, então. Toma. Ele vai bambear as pernas, ó. É outro? Toma de novo, rapaz. Porra, mas você tem que beber a garrafa, fome. Com o seu músculo esquerdo. Com o seu braço esquerdo. Eita, ó. Já tá bambiando ali, ó. Isso! Uh! Bambira! Vai! Segura, ó. Vôlego! 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 Para! 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 Uh, maluco! A próxima! Cadê? Falta o aí. Tá bom! Ih, tá com as perninhas bambas aqui, ó. Eu não quero a calça sua. Ei, eu não quero a calça. No, não quero a calça. Ah! Vai pra! Hum, vai pra! Ah! 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 Vai fora! Vai fora! Vai daí, vagabundo! Tô bêbado, mas não sou... 10, cacete! Vagabundo! Virou uma briga de bar, carai! Tem mais algum trouxa? Alguém quer mexer com a gang do prefeito? Alguém quer? Algum homem aqui quer mexer com a gang do prefeito? Meu Deus, eu tô de gente caindo! Eu acho bom! Esse é um homem muito bom, viu? Alguém quer mexer com a gang do prefeito, rapaz! Nós é pequeno, mas nós é bruto! Olha meus olhos aqui, seu fio, como que fio come! Perdão pelo soco, homem! Rapaz do céu, rapaz! Muito legal, gente! Meu Deus! Esse é o meu! Já joga tudo lá! O senhor é muito bom do serviço, viu? Gostou, seu prefeito? Você é um homem excepcional pra minha candidatura! Já já você vai ver o discurso que eu vou dar! Se eu perdesse pra armar esse homem, agora é a bagunça que se tornou! O chapéu tá de volta no meu crânio! O chapéu tá de volta no meu crânio! Deixa eu roubar esses caras aqui! O chapéu tá de volta no meu crânio! O chapéu tá de volta no meu crânio! Agora... O prefeito! Perdão, rapaz! Pegar o meu chapéu aqui, homem! Esse é um bom suco pra acordar! Vamos visitar a escola ali! Pera aí, cara! Como é que para? Eu não sei, não tá direito! Eu tô meio bêbado aí! Pode chegar com o chapéu! Tem um outro nesse toque! Ah, agora aqui! O teu chapéu ali, ó! Falou! Ah, eu tô com o teu chapéu, seu prefeito! Você vai me dar, cara! Pode ficar! Ah, então eu vou querer! Então que hora que vai ser a tua candidatura, seu prefeito? Vamos lá! Pra eu fazer aquela ditadura no teu peito, cara! Aquela fala! A gente precisa exponencialmente aumentar nossos números, sabe? É com o tempo que vem a candidatura! Não é assim de cara! A gente tá se candidatando! Mas não sou eleito ainda! Não é, mas você... Rapaz! Você tá falando com o Paulo Plínio, rapaz! Você não tá falando com nenhum trouxa, não! Tá me entendendo, rapaz? Eu tô um bom tempo aqui! Você tá falando com o macho! Com o homem que sustenta a palavra! Que mostra cerveço! Eu tô uns dois anos trabalhando aqui! É perverso! Tá entendendo, rapaz? Esse aqui é o outro vídeo? Eu... Com meia hora eu te torno prefeito da cidade! Pô, amigo! Seu filho, você aqui tá bem parado! Com meia hora você vira prefeito da cidade! Pode ser cozida lá não! O homem é o povo da mulher, né? Rapaz! O negócio tá editado! Eu pedi pro Fer dar um whisky pro homem aí! O homem é o homem! Olha a baderna que aconteceu! Rapaz! Mas não joga no meu pé! Eita culpa não! Porque eu sei que jogou whisky pra mim! Sei que eu... Vocês que me influenciaram? Fiquei tranquilo! Mas era pra te amolecer, homem! Amolecer os porços! Mas na verdade tudo tem um propósito! Essa briga aí foi boa! Foi ótimo! Pra poder mostrar que nós... Nós tá sabendo defender o prefeito! Que é! Vamos lá até a escola, Bob! Ô... Ô... Ô Phil! É... Só um... Uma notícia interessante! Tem uma tabacaria aqui, ó! Eu sei! Eu sei disso! Ah! Vamos lá fumar o cigarro! Vamos lá! Dá pra... Vamos fumar o cigarro! Vamos fumar o cigarro! Porra! Tá fechado agora, tá de noite! É... Passar uma carinha de noite! Tem um amigo nosso que ele vende tabaco! Aí ele... Vamos ver ele pompar aqui! Vai quebrar essa porra aqui! Tá certo aí homem! Ah! Cadê onde é? Eu quebrei a pau aí! Homem! Tomei! Dei! Dei! Abre! Eu quero fumar! Eu quero fumar! Eu quero fumar! Ai tá certo! Eu sou viciado em nicotina! Desgraçado! Ó Paulo! Carmei! Vamos lá fazer a candidatura do homem! Eu quero fumar! Eu quero fumar! Eu quero fumar! Eu quero fumar! Vambora! Vambora então! Você não quer fazer a candidatura do homem lá? Vambora! 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 O rapaz tá indo embora! Vambora! Corre! 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 Lá rapaz! Eu suponho que é aqui ó! O que é? Um café! Ali não está aqui a barraca! Só quer ter um cigarro aí! Ó tá! Eu não tenho cigarro não! Quer poma cigarro? Você! Levanta! Mora ai que eu vou polvo do seu bolso aí! Aí é rapaz! Ó não! Vai dar um cigarro por aí, bicho pra ele! Opa! Aconteceu um equívoco, o cigarro acabou. Rapaz, você tá achando com cara de tonto? Oh pequenininho. Oh, parou, parou. Eu sei que é pequeno, mas não se desvida do meu soco não. Olha a imagem inicial meio casqueria lá. Deixa eu gerar uma dúvida com você. Como é que enforca? Rapaz, você chega bem perto do carro, sabe? Deixa eu mostrar pra você. E você pega assim, e em volta o pescoço dele, sabe? E em volta, e em volta. Só pra eu aprender. Ai, grandinho. É zoeira, é zoeira, é zoeira. Parou, parou. Onde é que é a esfolha agora? Ai, ai, ai. Que desgrava. Que desgrava. É uma tropa de carinha aqui, rapaz. Mas só uma dúvida com vocês. Quando eu enforco o cara? E eu quero enforcar ele até a morte? A escola é mais simples, né? Eu dou uma rolada ou eu dou uma fumada? Eu não sei o que eu quero, mas pode procurar. Você pode soltar o pé das esquerdas, sabe? Sei. Isso eu sei. Mas e pra continuar? Ah, pra continuar, rapaz. Você continua puxando em volta do pescoço em volta, sabe? É em volta. É em volta mesmo, sabe? Aí eu vou, sabe? É em volta. É em volta. É. Ah, tô pegando a mãe ainda. É. Vamos nessa então. Vamos lá, rapaz. Cadê o rapaz? Ele tá aqui nesse rolinho aqui, ó. Boa, era fatada. Rapaz, esse bicho corre. Eu sou louco. É, rapaz. Vai, não tá aqui não, viu? Ah, ele tá lá do lado. Olha lá. O pessoal lá. Lá no cavalo, bro. Cadê? Olha lá na frente, lá. Lá? É, vem, vem, caminhando. Perto daquela carroça ali, ó. Que desgrameta, velho. Rapaz, que... Quem é isso? Matou? Rapaz, você matou um homem. Não, não era pra amassar não, cara. E agora? Rapaz, a gente vai ter que levar ele pros médicos ali pro doutor. Nossa. Mas, ó, eu acho que ele morreu não. Acho que ele só dormiu. Será que ele levanta? Ô, francês. Pelo menos eu aprendi o golpe. Pelo menos eu aprendi o golpe. O companheiro aqui fez carinho demais no rapaz aqui, ó. E aí deu aquele abraço bem apertado. Aí, voltou. Rapaz do céu, me perdoa. Rapaz, pelo amor de Deus. O cara vai seguir, né? É... Entrou com os dois. Só fala pra mim, hein, pessoal. O pequenininho, fala pra mim seu nome. Desculpa, cara. Fala pra mim seu nome completo. É falo pleno, eu. É, eu vou deixar aqui na lista dele. O que é isso, cara? Pelo menos eu aprendi o golpe agora. É, pede o mais, viu. Paulo, você tem que treinar Agora que você vai falar no discurso do homem Pra mim não existe treino Existe prática E a prática me deixa na espontaneidade Aí estão procurando a escola Porque a gente não conhece a escola aqui Mas parece que não tem ninguém pra escutar Ó, eu posso dar a minha opinião real? Eu sou um jornalista, pessoal Pra mim tem seis otários No meio do mato aqui Só isso que tem, não tem mais ninguém Ó Pra mim é seis otários no meio do mato Que é o único que eu tô vendo Esse otário que se engoliu, né O gordinho De tamanho, rapaz Sorinete, meu roqueiro Ih, tem uma criança aqui Esse aí Esse aí é o segurança É o segurança do perfeito É, sub-x no meu tamanho pra você ver O que é a criança aqui? Eu só mando a ciria lá por aqui Fala o que é a criança aqui Fala pro Paulo Vai, fala Eu acho que é o Paulo que é a criança Pede perdão, eu te mato Só peço perdão pra Deus Olha, cara do céu Pra você eu não preciso de arma Passou, errou Feio ainda Achou seu fio Agabundo Aqui era o Paulo psicopata Será que é isso aqui que é isso? Já me queimei Cadê minha turma? Cadê o prefeito? Ô prefeito O que é isso aqui? Vamos atravessar o... O que é vocês aí tem barco? Rapaz Vamos sair daí, né? Não, eu não... Porque aqui não tem ninguém pra gente cruzear Bora! Tem que procurar a volta É Ah Ah, meu burro aí, ó Ah, meu burro, regou Não, não O rapaz tá vindo pra mim Então ele consegue Não Ele consegue Ele consegue voltar Esse aí não vai conseguir voltar? Rapaz Que bicho bonito Esse aí, ó Ô, seu prefeito Esse teu capaga aí tava me provocando, cara Esse aqui é um jornalista? Eu acho que é um jornalista Ô, seu prefeito Esse cara me provocou, cara Ele ficou falando que eu sou criança Só por causa do meu tamanho Não, mas eu não fiz nada pra ele, ó Mas ele caiu sozinho Mas ele tá meio fraco Mas não era pra ele levantar? Vou levar ele lá no... Não, não dá pra chamar, né? Não, porque ele derrubou... O senhor ali deu... Mas não era pra matar, não era pro cara levantar agora Ele não vai levantar, não? Então, ele não... Ele tá com força Não dá pra levantar? Era pra ele levantar agora Tá desacordado? Chamar o médico aqui Coitado, não era pra morrer direto, não, pô Achei que levantava toda hora Por causa daquela hora eu pisei com ele Pô, seu filho Eu vou atravessar o rio, então Eu vou voltar pra rosto, viu? É, realmente... É um game Eu acho que o cara morreu de vez, viu? Pacotou, viu? Acho que eu chamo o médico dele Nossa, coitado Agora eu me arrependo, rapaz Mas ele... Ele me irritou, sabe, rapaz? Eu não gosto que me subestiram Ele ainda falou bobagem pra mim Ele falou bobagem Eu me arrependo muito Eu podia ter matado ele Ainda bem que morreu, tu uma puta Engraçado Ainda bem que morreu Pra prender, viu? Pra prender E você, o Bachote? Sai daí Que personagem forgado, turma Personagem forgado da miséria Coitado do cara, né? Que o cara levantar Pô, você tava esperando mais gente, eu? Pacotou mesmo, caboclo? Pacotou, tá ali dentro, ali na casa Nossa senhora Ele vai voltar cheio do sol Cheio de raiva de mim Bom, eu vou atravessar pra Rhodes Quem quiser vir comigo Vamos lá pra Rhodes, lá, vambora Ah, ele foi mal, foi mal Meu Deus do céu, rapaz Ih, o cara é uma sua aí, cara Tem que ir correndo, vamos dar agora Aê Eita, vamos ser meio Vem por aqui, ó Vamos pular aí, ó Vamos pular aí, sabe? Vamos embora, vamos embora O cara puxa O engraçado desse jogo Que as coisas dão errado Aí o cara puxa aí do carro Olha, ele taca ele longe Toma água Eu vou lavar meu corpo aqui Deixa eu lavar a rola Rapaz, esse barco aí vai caber todo mundo Rapaz, sabe que... Cabe, cabe Calma que eu só vou tomar um guarda Eu preciso tomar água Olha o outro aqui, ó Tomando banho Lavar, cara Tem que lavar a virilha, né? Você não tem fedor de virilha, não? Eu tô com fedor de virilha E o Bob não vem? Rapaz, o Bob tava observando os negócios ali, rapaz Ó, Bob Nós vamos de barco, ó Eu aproveito e dar aquela hidratada aí, ó Ó, meu tava seco, ó Toma água, vamos tomar água Tá com a goela seca, ó Tá com a goela seca, cara? Quando você tiver com a goela seca Eu vou mostrar a minha casa Você vai lá Eu vou te dar um leitinho de papai Que você vai ficar... Calminho, viu, cara? Você quer o leitinho de papai? Ô Quando você ficar com a goela seca Eu vou te passar o endereço da minha casa Você vai lá Que eu vou jogar um negocinho gelado nessa goela Você vai ficar gostosão, viu? Ó, papai Ai, cara, foi mal Pelo amor de como é que senta aqui, rapaz Eita Não dá pra sentar, não, é? Rapaz, acho que não Dá daquele jeito que você senta no chão Eu acho que é só sentar, ó Sim? É, acho que é só sim Vambora Tamo indo pra onde agora? Tamo pra Rose A cidade abandonada Esse condado Conta uma história pra nós, homem Fala de onde que você veio, homem Porque eu não te vi por aí Pelo condado Ah, então, eu sou Paulo Plínio Paulo Psicopata Filho do cangaceiro Lampião O famoso ametrodador de órgãos Já matei 130 homens E eu sou indestrutível Quem tenta me matar Eu caio da cinza e volto Meu Deus do céu Tá? Sou fumante Gosto de uma nicotina Entrando no meu peito Eu já percebi que sua pele é bem hidratada, né? Também gosta de mergulhar em rio sujo Porque a água suja faz com que a gente tenha contato com a natureza Tem uma bola grande Tem um ovo inchado Tem um ovo inchado Paulo do ovo inchado, meu nome também Sobe, Bion Você vai morrer, hein? Ó, Bor Pra trás, ó Quem caiu? Ó, Bor Quem caiu na água? Rapaz, eu vou botar de Bob aí Bora, Bob Vai ser fresco, rapaz Ei, morreu Eu não vi o Bob Cadê o Bob? Será que esse Bob Eu acho que é guardar um pouquinho, ó Porque ele já aparece, ó Vou tentar Só pode se refrescar um pouquinho Como é que eu levanto? Do mesmo jeito que você sentou, rapaz Ó, sentou de novo? Não, ué É o contrário Não, cara Fala a minha língua, vai Eles estão perdendo a arma Como é que levanta? Você tem que... Cancela o seu jeito, santo Isso Mas eu tenho que deitar desse jeito? Não Cancela o jeito que você senta Ah Poxa Tem para não cair na água Porque aí tem crocodilo Cadê o Bob morrendo? Aí viu o Bob caindo Haha Ele... Aparece aí, ó Acho que ele só pode reversar Tá mergulhando Só mais do que morra Também o Bob é muito chato Você deu o Bob dele? Hã? Os amigos dele aí tem um bom... Rapaz, vocês dois parecem que é irmão Carvuc Carvuc Corta Eu sou mais bonita Fiapo, fiapo Que irmão caralho Nós somos irmãos Wade, homem Você vai ouvir falar muito de nós, homem É irmão de leite Espera aí, se você é irmão Wade Porque os dois chamam o Wade? É da família Wade, homem Meu nome é John Ah, Wade É, o meu nome é John E o de vermelho é o Bob Ah, Bob John Ele é mais quieto Ah, vocês dois parecem irmãos Também gêmeos siameses? Não, homem Eu sou mais velho, homem Eu não sou meu irmão gêmeo Ah cara, será que os gêmeos Tem o mesmo tamanho do rolau? Oi, homem Eu sempre quis perguntar isso Para dois gêmeos Quer descobrir, homem? Você não tem lanche aí não, rapaz? Tenho, homem E aí, Gamal, que eu te dou aí uma comida Oh, cuidado que você vai falar Não vai dar comida aqui não Vai dar uma comida nele? Rapaz, tá aqui no meio desse bar aqui E você aperta no rapor desse jeito? Vira aí que eu vou botar na tua bolsa aí, homem Vou te dar comida Então vai então Olha quem topou Botou? Ah Não sentiu? Ah, não tem o pé aí, tem Botei toda a carne, ó Sentiu? Sai fora A carne A carne sentiu? Rapaz, vou falar para você Que vontade de tacar vocês no rio e roubar esse barco Ó, o orme tá lá, o orme lá na frente Mas vocês são gente boa, tá? Ó, escudo aí, rapaz Já vi que você é matador Olha, ó Sai da água, ó jacaré Fraga, rua Vamos no barco Amor, você tem que pegar um peixe grande O que passou, rapaz Alô, você não pode fazer isso não, rapaz Senta na água, não avisa ninguém Ó, vinha um peixe grande ali, rapaz Ó,Perfecto Ó, Smith senta aí, homem É melhor você sentar Você avisa então Você larga a mão do seu otário, viu? Você muito é um otário. Pois é, senhor Paulo, você estava contando da sua história, mas você não terminou, o homem caiu. Ah, eu tenho a bola lixada, eu tenho um sacão. Começou as mentiras. Vamos rolar aqui, você vai ver a bolinha de gula, não, a bolinha de gula, falei errado. Como é que chama aquele brinquedo que bate assim, cara? Cachumba. Duas bolas. Oh, o que é esse cara aqui no meu colo, o que é isso? Você deu a carne agora se não quer, homem, senta ao seu lado. Vou te mostrar, peraí. Deixa o tempo aqui, é perigoso. Você está correndo bem na minha cara. Toma. Toma. Você vai sentir a esquentada do mangá, olha, é, é o Paulinho, o Paul, o Paul. O Paulinho, bola de teco teco. É, aqui que o tio Ed segura, não vai deixar tu cair. Nós está indo para onde aqui dentro desse barco, que eu não estou entendendo? Nós vamos para a roda. Isso, exatamente. Que roda, que roda, roda ela não... Para onde nós está indo, cara? Você só anda, cara. Você só anda mas não faz nada, rapaz. Vai dar. Estou chegando. Será que eu vou ter que ser o mentor da viagem de vocês? Parece que é tudo meio otário. Depende. Ser otário. Germanta, burro, cagão, pitoqueiro. Ô gente, o que vocês fazem da gente amarrar esse peão e largar ele aqui nessa água? Será que depois de tanta amizade é você obrigado a te jogar nesse rio como comida de jacaré? É, hormi, nós não vou te jogar, hormi. É só brincadeira de amigo. Sabe não? Da terra que eu vim não tem brincadeira não, meu hormi. Não, meu hormi não. Meu hormi. Eita, rapaz. Deixa eu sentar aqui de volta. Só foi te dar comida e já está falando desse jeito comigo. Rapaz, tentei ser bem macho agora, mas falei bobagem, né? Pois é, hormi. É que você fica falando, você fica falando, meu não sei o que, meu não sei o que. Eu estou pegando vídeo de linguagem. Acho que você vai ter que contar a tua história outra hora. É, porque ele coberta. Não, não tem história mais não. Não tem história mais não. Chega de história. O que eu desconheci. Está chegando? Está chegando, está chegando. Alô, que mapa grande, pô. Está chegando mesmo, alô. Cara, é muito legal fazer RP aqui, pô. Os caras daqui é tudo legal. A gente acaba de ancorar na beira da fazenda. Que mapa grande. Falei para vocês que esse jogo é divertido, velho. Eita, aqui está tendo muita fumaça, hein. Uma pergunta, barco fura com tiro? Com toda certeza. Fura. É mesmo? É. Rapaz, se você fazer isso aqui, vai tudo bom. Pode ser, vai atirar em mim, ó. Fura mesmo, cara? Fura, não faz isso não. Quando estiver chegando, eu vou dar um tiro. Você vai atirar na cadeira, vai explodir essa cadeira aí, ó. Quando estiver chegando, eu quero só para testar, tá? Ah, depois eu conserto. Já é naquelas terras ali? Exato. Logo atrás daquelas árvores ali, já estão chegando. Se passar um xerife aqui, vai achar que eu estou assaltando um barco, né? Não, mas ali é minha fazenda ali e eles não entram ali, não. Aqui não tem webbandido, pô. Desculpa, mas não perguntei quem é o senhor antes. Eu sou o Billy, Billy John. Ah, o senhor Billy, eu já ouvi falar do senhor. Ah, vocês não se conhecem não? Não, é porque eu sou amigo do senhor Fear e o senhor Billy também é amigo do senhor Fear lá do prefeito. Tá todo mundo dando para esse cara aí. Ué, a gente tem que ter uma amizade forte, né? Sim. Que terra bonita! Cara, eu estou inventando umas batidas aqui para escrever uma música, sabe? Eu estava com o violão aí para nós. Eu inventei uma música que eu escrevi ela aqui, cara, no papel. É o que? Ah, foi mesmo. Vocês quer uma palinha? É, manda palinha, rapaz. O dia está lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Sei, inabalável. Pessoal, meu Deus, que guarde meus aliados, pois é. Essa vida é muito louca, né? É. E eu já fui ser bem como é. Eita. Levanta, pão. Ó, Vorm, levanta aí, Orme. Gostaram do meu só? Eu acho que o outro não, rapaz. Você ignorou a minha música, seu praga? Ó, a música é boa, só falta o violão, Orme. É, uai. Eita, Orme. Eu estou inventando um estilo musical novo. Eita, Orme, está ralando minhas costas aí, Orme. Agora não existe mais esse negócio que essa música que a gente escuta com violão. Eu inventei o rap, cara. Caramba, e como funciona esse idioma? O rap é o seguinte, o rap que eu estou inventando é o seguinte. Você faz umas batidas. Ô gente, o que aconteceu com esse idioma aí? Com a boca. O Orme, acho que ele enjoou a viagem, ó. Meu Deus do céu. Esse é o rap. Entendi, rapaz. Dá um tiro no casco do trem aqui. O RP daqui é legal, porque tipo, como passa no ano antigo, tem rap aqui. Aqui, Orme, sir. Ah, você não fechou a cair na água, não. Rapaz, é. O meu barco foi para trás, Orme. A água afundou. Não afunda nada, cara. Vai atirar nele lá, Orme. Ele está tirando no barco. Ele está tirando no barco. Mas dá assim, daqui a pouco ele afunda. Ah, daqui a pouco. Assim, legal. Sabe o que é legal? Como aqui passa no tempo antigo, os caras seguem muito a risco o RP. Até eu estou fazendo RP, porra. Então não existe essas músicas rap, essas coisas. Estou metendo louco aí que estou inventando. É, rapaz. Não aguentei muito tempo de viagem não. Olha lá o barco afundando lá. O Bocafé é dedo. Ah, afundar mesmo, rapaz. Você tem que me dar 50 dólares que você afundou o meu barco. Que barco? Ah, que barco? O barco não está aí porque você afundou o meu barco. Se eu não estou vendo, eu não fiz nada. Eita, meu cavalo. Olha que bicho lazareto. Cadê o cavalo? Eu vou tocar esse cavalo aqui. Opa, mano. Dá bala, Orme. Quer ver se você gosta desse cavalo aí. Vou botar esse meu cavalo aqui. Quer vender? Opa, de tempo. Pode ser paga. Pode ser paga. Obrigado, seu vim. Obrigado aí pela carona. Pode ser paga quanto você quer. Opa. Eu vim, peraí. O senhor vai para as cidades também? Opa! Aqui, vai para as cidades também? Opa! E opa! 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 Esse jogo é divertido, zoa até NPC, véi. Será que esse peão aí dá conta de domar um cavalo? Ô, TN7, brigadão, véi. O estudo tá pronto já. Obrigado, véi. Eu tô querendo fazer aquelas paredes gigantes que você bota a foto. Oi? É domar cavalo, homem, certo? Eu sou domador de macho. Não. Vambora, rapaz, vambora. Então vai, depois eu vejo vocês por aí, viu? Tá certo, seu ouvido, obrigado. Vai embora. Eu já cheguei em casa, véi. Ah, vamos pra cidade. Ah, o cara lá ganhou aqui pra vir desse fim de mundo. Os meninos vão acompanhar você pra cidade aqui, rapaz. Do outro lado, da fazenda. Vamos lá pra Rudes, então. Vamos pra Rudes. Vamos pra Rudes, tem que levar meu irmão lá. Por que que morreu? Não ia morrer, ele só desmaiou e enjoou da viagem. Fome, será? Eu acho que sim, ó. Você tem bússola aí? Ó, pobre tem. Mas é que eu conheço, ó. Podemos ir. Então vai, eu vou seguir você, então. Você dá uma afastada, Velozarinha. Fica encostando esse mangalho nas minhas costas aí, não, tá? Você é atrás aí, viu? Você é bem safadinho pro meu gosto, tá? Não, toma no porrete. Dô murro. Então você gosta de macho que baita assim, rapaz. Mas fica provocando, você vê. Eu dou uma pistolada no céu, rapaz. Você não conhece Paulo Matador Assassino, não, tá? Rapaz. O reencarnado de Lampião. Aí eu quero ver onde. Agora você fica me mexendo, você vai dar uma rabada nemi? Só porque... Tranquilo. Só vou receber aquela acusada tua. É. Eita, rapaz. Que que é isso? Rapaz, o que aconteceu aí? Ficou tonto? Como é que eu faço pra dar uma pancada aqui de cima? Bate em cima do cavalo? É. Rapaz, eu não sei, eu sei como você puxa o revólver. Ô, John. É, é. Você vai pegar a tua perna aí, Fiorno. Ai, que que delícia. Ai, é só o piloto que dá. Caxia. É, só, só. Tô ficando calado. Vambora. Rapaz, você vai gostar daqui, hein? Cara, como é que chama aqui o esquisito aqui? É texano? É, é isso. Que o povo daqui é texano. E aí, tem mais alguma... Ah lá, vai levando no médico, é lá? Isso. Ô, seu médico. Ô, médico. Que pistola que ele vai puxar aqui, que eu quero saber. É, eu tenho que sempre puxar a pistola aí, ó. Do meu lado, ninguém puxa a pistola, não. Quer tirar daqui, ó. Limpar sujeito. Pai, esse homem bruto, hein, rapaz. Credo. E aí, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tô estressado, rapaz. Portei esses texano aqui, ó. E se me mexer, ele eu mato de novo. Eu desmaiei, homem. Rapaz, mande um bombo ali. Sim, velho. Eu vou matar de novo. Tô falando. Eu tô falando. Eu tô brabo. Eu tô um bundão hoje, mano. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Tem que ter uma... Ai, foi sem querer, foi sem querer. E é isso, rapaz. O homem, o... O homem tá pedindo esse homem que tá de prantão, hein. Mas cadê o homem aqui pra ter vendedor? Eita. O homem tá bruto, rapaz. O homem bruto. Nini, errou o soco na minha cabeça. Isso, México. Qual que é os dois jeitos que dá pra bater em alguém? É no EF? E o outro? E nesse. Eita, ó. Eita, ó. Entendi. Ô, pequenininho. Parou. Erra o braço. Eu sei que eu vou te dar um negócio mal. O que você vai me dar? Ô, doutor. Não entendi, orme. Orme, fala com aquele orme lá, orme. Aquele que tá lá na porta. Eu quero ver você tomar e fumar os dois. Orme, acabando... Ó, cara, você é uma influência pra mim, você sabe, né? Eu ia acertar drogando o rapaz aí, ô. Eu tava... Eu tava querendo. Mano, é bebe e fuma aqui, caralho. Nossa senhora. Rapaz, de mim não. Pera aí, cara. Rapaz, eu me perdi. Esse homem é bruto demais. Esse homem é muito braço. Pronto, bebi e fumei tudo. Não vi. Ah, pô, me dá um cigarro aí também, rapaz. Viu? Olha aí, olha aí. Vem cá, Eric. Ah, um cigarro aqui que eu tô vendo que você é do boy, o homem aí cabalhando. Ah, zoeira, rapaz. Zoeira, rapaz. Acho que eu vou bater na você, rapaz. Você é meu brother. Carmo, carmo. É que refresca. Ah, tá. Vou bater na você, não. Ih, ah. Vai do meu cavalo, vai. Vai do meu cavalo, senão eu te mato. Ah, pera aí, zoeira, zoeira, zoeira. Parei, 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 parei. Saí, 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 saí. Saí, cara. Saí, cara. Saí, saí, saí. Saí, rapaz. Pera aí, rapaz. Você vai embora que eu te mato. Eu te mato. Pô, meu amigo, deixa o cara fazer isso comigo não, rapaz. Eu tô bêbado. Eu tô bêbado. Carmo, 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 carmo. Eu tô bêbado. Fazer amizade, caboclo. Eu tô bêbado, rapaz. Não, me perdão, rapaz. É. Carmo aí, homem, carmo. Pra que você tá atirando, rapaz? Ele é assim, não. Tá subendo aí. Boa sorte que eu não tenho arma, viu? Cadê o donk, Thor? Cadê o donk? Ah, se eu tivesse, você tava morto, tá? Não, pelo amor de Deus. Carmo, carmo aí, homem. Carmo aí, homem. Ah, vamo ficar tranquilo. Eita, eita. Eita, rapaz. Eita, I'm sorry. Ai! Corre, rapaz. Que fila da puta, velho. Eu não sei jogar esse jogo, gente. Não vou matar ele. Eu vou matar esse cara, hein. Eu não sei jogar, velho. Ele vai correr, não é besta, agora? Pra que uma barbaridade dessa, mano. Nossa, velho. O foda que eu ainda tava bêbado junto, velho. Tá aqui, o caboclo pegou ele. Meu Deus do céu. Se eu não tivesse bêbado... Eu tentei apaziguar ali, homem. O cara fez eu beber e fumar, até ela ficar tudo torta, velho. Não sei, homem. Ele atirou no meu cavalo e atirou nele também, ó. Valeu a tentativa, valeu, pô. Tem hora que nós ganha, tem hora que nós perde. Ele já chegou mexendo com nós, porque nós tá... Rapaz, dá pra vir até os furos, homem. O homem estourou o rabo do homem. Dá pra vir até os furos, homem. O homem do céu, alargou o rabo do homem. Ele chegou mexendo, porque nós chegamos aqui. O Texano mexeu com nós aqui e puxou a arma. Teu pequeno ali e grudou no Texano ali, ó. Ele já chegou mexendo com todo mundo. Oxi. Que mentira. Eu não conheço, nunca vi aqui no comandado, homem. Porque eu moro aqui e eu nunca vi esse caboclo aqui, não, homem. E aí, valentário. Pelo armamento dele, deve ter chegado há pouco tempo. Ué, pistola ruim, amigo. Que lá saia fogo da ponta. Saia fogo pela parte de trás. E aí, não tá conseguindo ser atendido. Vamos levar ele pra valentário, não. Mas ele tem que ter dinheiro na... Tu nem lembra o nome da porta dele. Lá tem médico, lá tinha dois médicos lá. Deixa que eu levo ele aqui. Piar. Aí, 10, 28. Piar. Piar aqui, ó. Pega aí, velho. Mata, meti bala no amigo meu, né, pô? Pega aí no borsa. Já perdi o lote, já, gente. Passei o quanto pra ele aí, vê se você consegue. Rápido, tem que ter perde pra cima aqui, ó. Rapaz, vou ter essa aí de perde. É, acho que ele tem que jogar ele no chão, não. Não, acho que ele não vai conseguir, porque esse hormigão aqui não tá atendendo. Demorou pra morrer, né, pô? Demorou. Não, não, não. Então vamos pra roda. Vamos lá, vamos lá. Ah, esse daí quis numa briga, esse daí quis numa briga, já puxou a arma direto, já. Passei, ó, Billy. Mas tem que pegar esse caboclo e vingar ele, hein. É, aquele hormigão que nós temos que jogar da cachoeira, ele atirou o meu cavalo. Ele não pode sair atirando assim na frente dos outros pra todo mundo, ó. Dá pra sacar rápido em bom filme. Dá, eu não sabia, pô. Pô, é o que... E ele não suporta hoje, ó. Pera aí, ó, Paulo, vou te levar no merco. Eu meti bala no amigo meu, pô. Você falou o nome dele pra vocês? Eu meti bala no amigo meu, véi. Mas sabe o que que é? Da hora da raiva, véi. Eu puxei, eu fui burro. É porque assim, quando eu não conheço o jogo... É, ele é bem moreno, ó. Comprica mais, véi. Eu conheci no jogo, eu sei a hora certa de atacar. Esse aqui eu tô pegando a mãe ainda. Tem que jogar ele da cachoeira. Só que os cara tá falando que dá pra atirar sem mirar, mas aí deve sair tudo torta a bala. Fazer o Paulo fazer o serviço, ó. Deixar o Paulo fazer o serviço. Eu meti bala no amigo meu. O Paulo tinha que pegar. O cara, não, para de brigar, para de brigar. Pum, 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 meti bala dele, véi. O cara entrou na frente, véi. No meio do dinoteio. Também tá pedindo, né? Fazer essa vingança aí, pô. Os cara vai me lembrar. Fazer essa vingança, hein? O cara entrou na frente, véi. Penta aí, ó. Vai chacoalhar um pouco. Foi muita bala nele, véi. Esse amigo meu tomou bala, véi. Cara, agora é horrível, véi. Ó, homem, eu não me meti lá porque tinha criança, homem. Mas esse homem vai ver se eu encontrar ele. Ele começou a dar tiro pra cima de todo mundo, homem. É, homem. Esse cara podia ter vingado ele, ó, né, pô? Vai pegar a emergente lá, homem. Ninguém mexe. Cara, tá matando bêbado, desgraçado. Lá dando matador de bêbado. Eu posso conhecer o Orge, ó. Mas se estiver andando comigo, ninguém mexe. Esse jogo, ele é difícil. Esse jogo, ele é difícil. Eu achei que tá até atirando pro Arthur, ó. Mas pro Arthur? Depois que eu vi que o Orbe feiou lá e começou a tirar de verdade. E esse rapaz aí que não consegue ouvir, tá ligado? Ah, que cara lá que eu matei ele? É, vamos dar o GIF. E vão fazer o Paulo levar ele. Eles vão levar ele lá na cachoeira, ó. Bora. Mas eu vou servir jogar ele lá de cima da cachoeira. Bora. Eu acho que esse cara já trocou de roupa, viu, pô? Eu não lembro o cavalo dele, não. Se alguém lembra aí, dá o medo. Não pode, né? Dá o medo. Ó, dois amigos cagão também. Puta que pariu. Ó, eu tomando tiro. Os cara falou que não fez nada. Ó, seu Billy. Os cara falou que não fez nada porque tinha pro criança. Que criança, velho? Vai pegar esse homem, ó. Tem que pegar e jogar ele lá na cachoeira. Ah, só atiça lá. Só atiça lá, ó. Sequestrar ele, ó. Sem vergonha, senhor. Nossa, eu tô com a espinha interna aqui. O treino tá pegando, viu? O cara falou que tinha uma criança que tava lá perto. A criança era eu, desgraçado. No jogo aqui. Esse pequeno aqui. Vai voltar com ressaca, vai. Vai voltar com ressaca. Calma aí. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa ainda, velho. Alguma vingança. Vamos ver de novo que eu gostei, hein. Vamos ver de novo que eu gostei. Ó, Paulo Plinio, matador de polícia. Ó, cadê o Bob? O Paulo, matador de polícia. Sai daí, cara. Já eu busco vocês. Ó, Bob, vamos sequestrar esse homem lá de palhaçada. Provavelmente ele já trocou de roupa. Já trocou de roupa. E a gente viu o rosto dele. Ele tava em mascarado. Eu vi bem o rosto dele. Ó, os caras sabem o rosto dele, pô. O cavalo dele é meio... Mas tem que ser meio... Nós vamos ter que ir ao ar com o Paulo acordar, homem. Nós vamos falar pro Paulo. Ele vai fazer o serviço. Nós vamos sequestrar ele. Botamos as marcas sequestras. Só atiça. Esse aí do cavalo, ele só atiça. Ele só atiça. Na hora lá, ele foi porra, carinha, nenhum. Eu já vou lembrar ele, ó. Só atiça. Nós vamos falar bem as características dele, ó. Isso aí é ligeiro. Só levamos ele dar pro caboclo, ó. Só paga de louco isso daí. Eu preciso de uma arma melhor, né, pô. Essas armas ruins do caralho. É porque essas armas é tudo dado. Eu nunca comprei arma aqui. As armas é tudo dado. Eu faço uma amizade, pego a arma. Morro, pego outra. Estamos chegando, ó. Ih, não dá pra achar que é caralho, não. O engraçado desse jogo é exatamente, ô Patrick. É que eu sou noob, pô. Então, é legal você ver a visão de um noob jogando. Tá certo, tá certo. Vamos lá, Patrick. Eu vou por aqui pra levar no México. Chega. Tem curica na casa. Já... 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 Já tá. Já tá. Já que eu... Vingar... A morte do cidadabum, né. Vingar, cidadabum. Vingar, cidadabum. Vingar, cidadabum. Tem médico aqui não, mãe. Cadê o médico? Sai no médico, papai. Oxe. Tá chegando, né. Tem que dar presente. Oi. Cadê o perfeito? Ó, doutor. Noob, noob que é o certo de falar, filho. Noob. Noob aí sim eu deixo, né. Ó, seu doutor. Ah, não dólar não. Ó, seu doutor. Vem cá. O doutor tá com tesão. Tá um caso de urgência aqui, seu doutor. Pode colocar aí. O doutor tá com tesão, pô. O homem aqui foi baleado, mas acho que ele vai sobreviver, doutor. Vou largar ele aqui pro senhor. Eita. Esse só desamariou por causa do fermento. Agora apareceu os caras dessa criança aqui. O cara não meteu o barco. Eita. Ai. Tá melhor, seu pão. Tô com sede, cara. Sede e fome. Será que foi por causa da bebida alcoólica? Talvez deve ter sido, meu querido. O doutor, joga um pão no meu peito, cara. Um pão. E uma água. O que que aconteceu, eu, chapeludo? Tá tudo real. Forme. Dei uma comida e uma água pra você, tá bom? Tá, dá a comida aí. Se você se sentir pior, procura os doutores aí, tá bom? Beleza, obrigado. De nada, meu querido. Ó, doutor, qual que é o tratamento aí que eu pago? Tem um cabrito aqui, cara. Nossa, que homem feio. Ah, cabritinho. Ó, doutor, fala a sua bota que eu pago o tratamento aí. É dois dólares, meu querido. O cara jogou uma água no peito. Tá aí a sua bota. Oito sete três. Eu recomendo esse bebê lá no rio, viu, meu querido. Qual o nome do senhor? Bebe água do rio, é? Meu nome é Paulo Predo, cara. Ô, rapaz, Paulo Predo. Ei, tá o pipoco. É Paulo Predo, eu. Que isso, né? Muito prazer, Paulo Predo. Obrigado. Que isso? Tem que tentar ter na mina. Calma, louco. Aí, 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 aí. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ah, deram, não. Ah, tá, rapaz. Eita. Eita, rapaz. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Perdão, cabocco. Perdão, rapaz. Tá bom, tá bom. Ó, senhor Paulo, agora nós temos que conversar, vamos chegar aqui, ó. Vamos lá. Ele botando o cem, né? Dá, senhor. Grazedo. Corre a bota. O senhor também. E a bota é oito sete três, pessoal. Opa. Opa. Passei. Vou curando a minha sombrinha. Eu dou pra vocês que ajuda, viu? Sim. Funcionagem é assim, ó. Katana, volta aqui. Katana. Seguinte, ó. Nós vamos falar até mais baixo, ó. Ó, seguinte. Nós estávamos lá em Rhodes. Você não vai lembrar, ó. Mas teve um homem lá que te encheu o chão, bota. Ah, é? E aí, nós viemos pra cá e nós vamos ajudar você a procurar. Nossa, graça. A procurar ele. Nós vamos pegar e vamos jogar ele lá da cachoeira. Mas numa dessa, ele já trocou a roupa, então? Mas nós conhecemos, mano. Nós vimos o rosteiro. Aquela cidade é dele? Ele mora lá? Nunca vi aquele caboclo pra cá. Ah, agora eu estou lembrando. Ele falou, nunca vi esse cara aqui. Ele falou. É, ó. Então ele é de lá. Ô, John, deu uma olhada por aqui. Eu e o Bob, não vi ele, não. É, nós já achamos ele, ó. Nós vamos achar ele agora. Nosso serviço vai ser achar ele. Nós vamos jogar ele lá da cachoeira. Vamos lá, então. Eu preciso só no rio pra não tomar água, né, vai? Ele deve ter armadilha agora. Tá, vamos lá no rio tomar água, que eu também preciso. Tá. Tá louco? Rapaz, isso é forte mesmo. Eita, mochera. Tem que correr, Armin. Tem que correr, porque o... Tem que correr? É, o Sansão é muito grande, ó. Isso, ele colocou lá na... Olha, é muito ar, também. Era da de cima que ele colocou? Aê! É. Vai tomar água lá, que eu não gosto. Ele escolheu o local pra... Nossa, vou nem falar essa palavra. É, Sussu, Arana. Vocês estão meio perdidos. Por que você não pegou o cara que estava lá do lado, rapaz? Ó, Armin, ele começou a atirar pra tu contelado, Armin. Quando nós voltamos, ele já tinha fugido, Armin. Uma pergunta, uma na cabeça que já derruba. Ele só não te matou, que ele tá com um revólver ruim, Armin. Oh! Tá com o pior revólver que tem aqui, Armin. Tá com 22, Armin. E eu acho que esse caboclo aí é novo na cidade, ô, Bob. Porque... Eu? Não, o homem que te atirou... Não, vamos lá na cidade que ele tá, véi. É, vamos tomar água e voltar pra lá. Vamos lá, se ele fez essa graça aí, ele vai sentir agora. Vamos tomar água e voltar lá. Se nós pegarmos ele, vamos fazer um sequestro lá. Nós vamos jogar ele lá da cachoeira, ó. Coisa mais linda de ver, ó. É só nós amarrar ele. É, mas nós tem que anunciar o sequestro lá, ó. Eu acho que ele vai reagir, viu? Mas nós estamos em quatro, ó. Ele não pode reagir. Se ele reagir, ele não é doido, ó. Ah, você não conhece, não. Só pelo jeito que eu conheci ele, ele não sabe perder, não. Ele prefere morrer. Vamos tomar água. Vamos tomar aguinha. Vamos atrás dele, pô. Ah, eu acho que tá cheio, na verdade, pô. Eu que tô achando, eu tô louco. Eu quero ver se vai dar um relaxado de fio, pô. E eu já tô bebido. Você não vai lá, ó, ó. Ah, vai relaxado? Coide pra cor, mas eles não te levantam, pô. Ah, esse cavalo tá querendo dar coisa, hein. Que jeito. Ó, enche bem a busca da água, aqui o negócio vai ser agora, vai fervir, ó. Tem que encher bem a busca da água. Aqui é pegou o canto de água. O comida eu tenho aqui, ó. Se nós tiver que mexer, pegar esse org lá, ó. Aí o negócio, a gente tem que tá bem abastecido, ó. Ai, ai, a ressaca já bateu no jogo, né, pô. Vamos pegar aquele maluco lá. Esse jogo aqui é muito foda, que você lava o corpo, ele fica limpinho. Vamos, mano. Vamos trocar de roupa, pô. Lá, vai pra si mesmo, rapaz. Tá bom, ó. Dá nada, não. Vamos nessa. Bora, bora. Eu não lembro do cara, eu sei que tem que lembrar, viu? Você lembra certinho? Lembra, ó. Você é bom de memória? Eu sou bom de memória. E eu, pra ser sincero com você, eu não noto muito essas coisas, não. Ó, se eu te contar minhas histórias, você vai ficar de cabelo em pé, ó. É mesmo? É mesmo, mano. Se nós pegarmos esse caboclo, nós vamos levar esse caboclo lá onde eu matei o último, ó. Nós vamos jogar da cachoeira. Ah, mas nós vamos pegar ele, pô. Vamos amarrar ele e jogar da cachoeira. Aí, turma, já tô participando do sorteio do PS5 lá? Vamos dar um tiro na cabeça dele, ó. Lá no Insta. Jogar lá da cachoeira. Já vai olhando lá, hein. Não custa nada, você dá uma marcadinha e segue um perfil, velho. Um perfil. Você segue um perfil, porque o meu você já deve já seguir. O que foi isso? Aí vocês marcam três amiguinhos e manda bala. Vamos, vamos, vamos. E aí vai todo mundo de novo. Essa carroça deve sentar atrás, mano. O que é isso que passou aí? Vamos render atrás. Vamos render atrás, mano. Pode ficar o melhor de Bahia. Se não é no... No ProMai ainda não chega, hein. Desce, ó. Desce da carroça. Eita, lavequeira. Queita, viada, pô. Olha lá, estrua na carroça lá. Tá desanimado hoje, primo? Não tô nada, pô. Vem que esse RP é mais leve, né? Eu não tenho que ficar... Ah, toda hora. Esse daqui é mais leve. Pronto. Matei. Vou pegar a carroça. Vai agora, vai agora. Eita, me tirou uma bala no camorro, pô. Eita. Ô, rapaz. Rapaz, que agulho. Não quis parar a vida dele. Foi ceifada, né? E aí, se não quer parar, vai parar na bala, meu. Subi aí, ó. Que vontade. Deixa eu pôr ele pra lá. Dá uma martidinha aqui, né, pro homem. Nossa, que digno. Que morte digna. Meu Deus do céu. Estou abismado. É, trote. E a verdade é pra ir aí, que pô. Eu quero saber como eu vou sentar aqui, ó. Sentadão. Sentadão. Ô, Evétima. Parabéns pela tua esposa. Aniversário dela. Eita, deixa que eu leve. Deixa que eu leve. Eu não vim sequer pilotar, né, homem. Parabéns pela tua esposa. É foda. Feliz aniversário pra tua esposa e a Manoela, viu? Tamo junto, Vete. É nóis. Fique com Deus. Parabéns pra ela. Isso. Muito sanguíno. O cara pediu parabéns pra mulher dele aí. Parabéns pra ela. Poxa, é disso. É que soube correndo, ó, ó, o Bor. Eu não dá se equilibrar. Isso aí, eu tô ia cair. Vocês não vão achar esse rapaz nada, né? Tá bom. Ó, é homem de nós, é homem da justiça. Vamos ver o que vocês vão aprontar. Vai, homem. Homem, ninguém merge com quem tá cargando. Isso eu vou te dizer, ó. Jogo de paciência, né? Muita, muita. Mas é bom pra gerar. Ele não conhece nós ainda, não. Ah, eu não vou nem falar mais nada. Eu tô cheio do ódio. Engraçado. Onde tem o ódio guardado aí pra nós pegar ele? Eu acho que nós não vai pegar esse cara hoje, não, hein? Só se ele amarelou a cerola e foi dormir, ó. Só se ele correu pra bem longe. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó Smith, fica com a pistola na mão, óbvio. Qual que coisa nós vamos ver. Nós barra aí, né? Vamos ver. Eu acho que vai tá foda, tá foda achar esse cara aí, hein, pô. Vocês confiam que dá pra achar eles ainda nessa live? Ah, pô, aí tá percebendo que nós tá expulsando o rapaz dele. Não, não. A galera não confia, não. Óbvio que ele não vem. É porque esse jogo é muito grande, velho. Esse jogo é muito grande. Então pra achar um cara, você tem que saber onde ele mora e os horários que ele entra. Os caras ainda gostam de carroça ainda, não sei o que que eles gostam tanto de carroça. E ele ia ter que trocar um por lá, viu? Óbvio que eu sou o Paulo. Oi? Eu já tava falando do tal de rap, ó. Me explica mais sobre o tal de rap. Ah, o rap é o seguinte. Batida acabou que canta em cima. Rapaz, como que é essa batida? Mostra pra gente aí. Assim, ó. Pum, 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 pum. Essa gêmea dele faz entre quatro paridas. Tem outra também que aventei, que é assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Plim, plum. Aqui estou mais um dia. O seu bolé sanguinário do vigia. Plim. Você não sabe como é caminhar. Com a cabeça na mira de um escopetar. Caralho. Arma lá dos hoods e de cliente. Pum, mas me diz uma coisa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse homem tá procurando médico, ó. Ele deve estar com a vida miada, já. Ah, mas já pegou médico, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar na cidade que ele me pegou. E assim, tem que ficar novo. Vamos na cidade que ele me pegou. E dá uma estudada lá. Pum, eu lembro do cavalo e bem do rostinho, né? Eu já dei uma cansada do jogo hoje, mas eu quero matar esse cara, pô. Vamos lá, ver se ele tá lá. Se ele estiver lá, ele tá lascado na minha. O Red Dead, ele é gostoso. Assim, você entra, faz um RP. Não toda hora também. Mas ele é muito divertido, velho. Um jogo divertido. Eu gostei demais. Vocês gostaram. Eu lembro. Essa carroça, a carroça que ela capota, né? Verdade. A merda é tacar a ferroa de porrada. Por isso que ele fugiu, ó. Ô, parabéns, Joel Kleber. Muitos anos de vida. Agora, teu vagabundo começa a mentir. Ó, tô vindo sem bordo lá, né? Aniversário, né? Mas se não for, se for. Também foi boa mentir. Ó, porque eu conheço essa terra. Porque antigamente, ele faz tudo isso, cara. Dá a carguer. Yeah. Paulinho, nenhuma facada em ninguém? Olha, eu tenho que pegar a manha, pô. Esse jogo aqui é muito difícil, velho. Eu quero pegar esse caboclo, velho, agora. Se eu pego o cara na facada, eu fico na desvantagem. Na briga mesmo, sabe? E aí, Paul? Tô lá de um cigarro, né, homem? Vou pegar na corcodilagem. Agora eu tô traumatizado. Que eu tomei bala, porque eu tava sob efeito de cigarro e de bebida. Yeah, pô. Pela minha, você esqueceu tudo, meu. Esqueci? Esqueci o caralho. Depois que eu pontei pra ele, o homem só aumentou a raiva. A ressaca moral me lembrou de tudo. O homem só aumentou a raiva, multiplicou, lhe. Essa praga tá indo... Essa cidade, né? Põe aqui, põe ele e eu tirei assim, ó. Põe lá na frente, ó. Não. Não devia por aí, ó. Ó, dá uma estudada aí e vê se vocês acham ele. Eu vou ficar quieto agora, que a minha voz é marcante. Segura. Ah, aqui ele não tá, ó. Põe lá. Põe tá no salão também, ó. Ó, me tô achando que esse homem aí foi pra praça de enda. Ô, calma. Você viu o rapaz aí forgado? Forgado? Rapaz, eu tô atrás dele. Como que ele é? Forgado. A aparência dele, só. Eu não lembro, tem que ver com os caboclo aí. Como que era a aparência dele? Ó, meu homem moreno, meio arco. É arco que eu sei, né? Ah, isso é difícil. Barbudo. Estava aí com o jaleco de cor, ó. Sei não, hein. E aí, senhores. Aê, ele aí, ó. Te achei. Tu é, homem. Nem ele não? Não. Eu? Que é uma coisa assim? Eu também tô todo bom. Pô, me carma aí, que esse homem é meio maluco, ó. Confundindo as coisas. Perdão, posso perdão pro senhor. Tudo bem. Perdão. Você lembra a roupa dele, ó, mano? Pô, pegou, baby. Só por cima. Pô. Que cavalo nem o dele não. Ah, deu convulsão, cara! Para! Para! Pô, ajuda aqui, ó. Apertar o agulhado. Ai! Ai! Ai, vai também, vambora! Rapaz, que isso? Do nada, velho. Vai que isso, se tem problema aí, não posso... Ah, tá, olha. Rapaz, você vai quebrar todos os seus dentes desse jeito. Ó, ficou aí no sal, tá? Esmaiou. Esse jogo é engraçado, velho. O que é isso, Jack? Morreu também. Morreu também. Morreu também. Oh, cara, me tu. É o pai de gaming desse. Ah! Ai, ai, ai! Vamos botar, vamos botar! Cara, esse efeito sonoro. Ele que passou com aquele cavalo, igual um foguete mais cedo. Ô, parceiro. Pô, Tami. Acho que eu tô indo dormir, viu? Mas eu não quero perder o contato de vocês, não. Pô, tá sério, pô. Amanhã vai na caçada dele, quem sabe. Ou depois de amanhã, vocês estão sempre pra cá? Sim, sim, homem. E é onde vocês moram? Pô, tem umas terras ali pra baixo. Se quiser, eu procuro um dia pra levar você lá. Fala mais ou menos o nome aí. Pô, você sabe o tal de pomba aí que a gente manda pra ir um pro outro? Sei. Então, você quer anotar a bota aí dos rapazes aí? Fala tua bota aí, rapaz. A minha é 10-6-9. E como é que eu faço pra achar vocês aqui? Pô, pra achar, a gente sempre vai estar pro lado de Valentane, eu acho, né? É o Valentane e o Roda. E é. 10-6-9? Pô, 10-6-9, o meu. E ó, pra ficar mais fácil, tem o John ali que também tá direto aí trabalhando. Desliga esse computador agora! Um, dois, três! Ai, vai, 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 vai! Pô, a vida de Deus. Ele é bem imersivo, né? E qual que é a do outro, tu? Fica bem fácil, o meu é 10,69 e tem o outro que é 4,69, é o final igual dos dois. E a minha é 519. 519. Aê! Tá certo. Eu procuro vocês aí. E qualquer coisa... Essa bota de vocês é fixa? Yeah. Olha. Encontro vocês por aí então, seus homens. Vai deixar o homem por dia? Só para não perder o costume. Ei, forma, o que é isso? Só para não perder o costume. Eu vou abraçar você, rapaz. Ó, ó, ó. Parou, parou, parou. Só para não perder o costume, homem. O que é? Falou para você, seus pragas. Ai! 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 Amarra ele, homem. Ai! Esse aqui é o tar do laço reforçado, homem. Ai! Eu vou desabarrar porque você é meu amigo, ó. Buenas noches, homem. Esquipa essa cara. Ó, você vai fazer uma mágica, rapaz. Deixa eu fazer a mágica. Tô brincando com o nosso amigo aqui, ó. Ó, quando eu vou falar, eu vou falar sim, salabim, você fala sim. Sim, salabim. Sim, salabim. Sim, salabim. Sim, salabim. Sim, salabim. Sim, salabim. Paulo desaparece. Na visão dos cara vai ser legal sumindo do nada. Ai, povo, que jogo engraçado do carai, velho. Eu vou ter que pegar um pouco mais a jogabilidade dele, para, por exemplo, igual aquele conflito com aquele cara, eu poder saber me desenrolar na treta. Senão eu vou ter que pegar os caras sempre na crocodilagem, né? Falaram para mim que dá para sacar arma e meter bala. Sem mirar.